Então é isso aí E aí galera, muito bom dia! Mais um vídeo começando por aqui, hoje um vídeo teórico, importante Vamos contar pra vocês como é que a gente monta a nossa rota, como é que a gente planeja isso Esse é um assunto que a gente nunca falou por aqui E também contar de uma novidade pra vocês, uma mudança drástica aí nos planos Então é isso aí, já prega o like e vamos que vamos! Começando aqui ó, a gente tava tomando o nosso café da manhã e trocando uma ideia Como que a gente ia falar disso pra vocês Porque vai ser, a gente tem que seguir uma ordem lógica pra vocês entenderem Então a gente foi trocando uma ideia aqui agora, enquanto a gente tava comendo E a gente anotou uma ordem que a gente achou legal de passar isso pra vocês Pra vocês entenderem como que a gente monta a nossa rota Não é simplesmente, ah, eu tô aqui agora na Indonésia, quero ir pra Tailândia Como é que eu, tipo, pego e vai Não, a gente depende de uma série de fatores, principalmente vento, correnteza, o mar, burocracia Enfim, tem uma série de fatores importantes e decisivos A gente vai falar pra vocês quais são esses fatores e aonde que a gente busca essas informações Esse é um dilema que a gente tá vivendo na nossa vida faz um tempo A gente já até comentou acho que em outros vídeos, né, que a gente tá com esse lance da nossa rota A gente tem quebrado a cabeça com isso e agora a gente achou interessante abrir isso com vocês Que pode ser interessante, não só pra alguém que queira fazer também Mas pra quem não quer fazer, nunca vai fazer Mas quer saber como que funciona o esquema Bom, na ordem das coisas que a gente leva em consideração na hora de montar uma rota O primeiro de tudo são as condições climáticas Por que as condições climáticas? Por motivos óbvios, a gente tá num veleiro E do mesmo jeito que a gente tá indo dando a volta ao mundo em um sentido Tem gente dando a volta ao mundo em outro sentido E como que isso é possível? Por conta das condições climáticas que elas variam Elas variam conforme as estações do ano, né Então, inverno aqui você tem ventos num sentido E verão ali você tem ventos em outro sentido Então você consegue basicamente ir de qualquer lugar pra qualquer lugar Desde que você faça isso na época certa Não só vento, mas você tem que analisar também correnteza Porque isso influencia bastante Época de furacão Em determinadas partes do mundo tem épocas de furacão Épocas seguras, épocas de chuva Então tudo tem que ser levado em consideração Na hora que você tá montando a sua rota Mostrar uma mosquinha chata aqui Caramba O segundo ponto que a gente leva em consideração É a questão da segurança Tal país, tal ilha É seguro de, não é Pirataria, que é uma coisa que é presente ainda hoje em dia Roubo Roubo e tudo mais Como por exemplo, Seychelles Que é uma ilha que A gente vai falar mais dela pra frente É uma ilha que possivelmente estaria na nossa rota Ela atende a todos os requisitos aqui que a gente vai estar falando Mas ela fala no quesito da segurança É, saindo daqui da Ásia agora A gente tá indo pra África Né E a África, como todo mundo sabe Tem esses problemas de pirataria Muitas pessoas aí já viram Inclusive aquele filme do Capitão Phillips Que é uma história real De um caso de pirataria que rolou lá na África Não só de pirataria e roubo Mas lance de corrupção também, né Corrupção Muito país tem muito caso de corrupção Assim, o cara Ah, deixa eu verificar seu passaporte O cara pega e simplesmente o cara não quer devolver seu passaporte Até que você pague uma TAF de 200 dólares E tararã, sabe Então rola muito isso Então segurança é... Muito não Mas rola Rola, não é muito não Terceiro ponto É imigração e burocracia Do mesmo jeito que tem país Isso varia muito Mas do mesmo jeito que tem país Que é fácil e barato Você chega ali E tem um dia você resolve tudo Algumas horas você resolve tudo e não paga nada Tem lugar que é caro pra caramba Que demanda tempo Tem lugar que é caro E é rápido Tem lugar que é caro e lento Tem lugar que é barato e rápido E barato e lento O problema é que com o nosso passaporte português Brasileiro É Brasileiro Tem vários países assim que a gente tem que pedir um visto com antecedência Então tipo Austrália, por exemplo É um país burocrático e complicado Quem acompanha a gente aí sabe que a gente já tentou ir pra Austrália Aplicou o visto, o visto foi negado Foi negado Porque a nossa situação ela é duvidosa mesmo, né Pô, são dois irmãos Aí quando pergunta lá qual é o seu trabalho A gente fala rede social É uma coisa que já não O cara ali já levanta suspeita Olha o seu vínculo com o Brasil Pô, não temos nenhum vínculo com o Brasil De veleiro e outra Brasileiro Ele é bem aceito assim No mundo todo Mas em alguns lugares ele tem um filme um pouco queimado Por questões passadas Tem lugares que Muitos brasileiros já fizeram besteira De tráfico de droga e tal Então isso acaba dificultando um pouco Na hora de ter o visto Enfim, então essa parte burocrática É uma questão a ser levada em consideração Galápagos também, por exemplo Se eu não me engano foi o lugar mais caro Que a gente já foi até hoje Era papo de... 2 mil dólares 2 mil dólares Pra conseguir chegar lá Pra conseguir o visto Que na verdade não é visto É uma... Permissão É uma permissão ambiental Enfim Cada um chama de um nome Então você tem que ver o preço E botar na ponta do lápis Pra ver se vale a pena ou não, né Custo de vida Isso é uma coisa a ser levada em consideração também Porque tem lugar que o custo de vida é muito alto E isso não é... Talvez não seja um impeditivo Pra você ir pra um lugar Mas seja algo... Um fator determinante Pro tempo que você vai ficar nesse lugar Por exemplo Tem uma... Acho que se eu não me engano É reunião Ilha-Reunião Que a gente talvez passasse por lá Eu fui ver Não tem muita ancoragem A maioria do tempo Você precisa ficar em poita Ou marina E a diária da marina é caro Então você fala Bom... 30 euros, né Então é tipo assim Não vou deixar de ir pra lá Por conta disso Mas não vou planejar ficar um mês Vou planejar ficar uma semana 10 dias Faço tudo o que eu tenho que fazer E já sigo pro próximo destino Então isso é uma coisa Mas também você tem que ver Bom, vou ficar só uma semana 10 dias Como é que é a condição climática lá? Existe uma janela boa de tempo Pra você seguir viagem A cada 10 dias? Ou é o lugar que rola Uma janela boa por mês? Então Tudo isso você tem que ir Levando em consideração, né? Qual é a próxima? Internet é uma coisa Que a gente colocou aqui Que hoje em dia A gente tá com esse problema Mais ou menos que resolvido Por conta da nossa Starlink Mas é uma coisa recente Antigamente Isso era uma coisa Que a gente levava muito em consideração É... O exemplo das Pua Mutus Uma região paradisíaca da Polinésia Talvez a região mais paradisíaca Que a gente já foi até hoje, né? Que são os atóis lá da Polinésia Quando a gente foi lá Tiquehau Facaraba Tem tudo vídeo aqui no canal E... É uma região irada Tem gente que vai pra lá Com o barco bem abastecido É uma região inóspita Não tem ninguém morando nem nada Vai pro barco abastecido E fica lá 3 meses por lá A gente nunca fez isso Por conta da questão da internet Lá não tem sinal de internet Então a gente não conseguiria O Pautiz aqui no canal Não conseguiria Colocar coisa no Instagram Então a gente sempre foi Ficou por um período limitado de tempo Isso hoje caiu por terra Por conta da nossa Starlink Mas é uma coisa que A gente sempre levou em consideração E quem não tem Starlink Continua levando E por último Porém não menos importante Ponto de interesse Esse lugar é um lugar Que nos interessa Desperta a nossa vontade É um lugar que Vale a pena Todo o trabalho O esforço Burocracia E todo o estudo de rota Pra gente chegar lá Porque por isso Por conta desse ponto Que é difícil você Simplesmente copiar a rota De outras pessoas Que estão fazendo essa viagem Porque os interesses variam Então eu e o Neto A gente tem A maioria dos velejadores Não gostam de uma ilha badalada Com barulho Com música Com bar Com festa A gente gosta Não sempre Mais uma vez ou outra Por que não? O que a gente gosta de fazer hoje em dia? Mergulho Esporte de vento Kitesurf Tudo mais Então ah pô Os caras não gostam de tal lugar Tal encoragem Tal país Porque venta muito Pô Um lugar que venta muito É tudo que a gente quer hoje em dia Pra gente fazer nosso kite Surf Pra fazer nosso foil Depois O nosso perfil Ele é um pouco diferente Do perfil médio da galera Sim Porque a maioria dos velejadores Assim quanto você encontra São aposentados Casais normalmente Ou casais e tal E é um perfil Completamente diferente do nosso Sabe? Então por isso Que a gente não consegue muito Seguir a mesma linha da galera Porque temos gostos E estilos de vida Assim completamente diferentes Basicamente São esses os pontos Que a gente leva em consideração Na hora de montar a nossa rota E agora bora trocar um pouco Das fontes de informação Antes de mais nada Esse é o livro Que ele é considerado por muitos Como a bíblia O atlas da navegação E todo Todo velejador Que tá em volta ao mundo Que tá planejando o travessio E tudo mais Em algum momento Ele vai consultar esse livro aqui Não sei se vai estar dando pra mostrar Mas ele chama World Cruising Roots Do Jimmy Cornell Ele basicamente Te dá todas as informações Em relação a clima Tempo De toda a parte do mundo Então Aonde você tá Pra onde você quer ir Você pega a região E ele fala detalhadamente De praticamente todas as travessias Estratégias a serem seguidas E tudo mais Ele é um livro muito bacana Muito bacana Então por exemplo Só dando um exemplo rápido Se você tá aí no Brasil E você quer ir pro Caribe Você abre aqui Você vai aqui No índice Aí você vê aqui Atlântico Aí você vê aqui Ele vai ter aqui Brasil Caribe Ele dá o mapinha E aí ele vai te falar Olha, pra você ir do Brasil Pro Caribe A melhor época do ano É de tal mês a tal mês Saia de tal porto Que é um porto Que você consegue fazer Todos os seus papéis Carimbar passaporte e tal Saia desse porto Ou desse Ou desse Ou desse Ele te dá todas as opções E aí você vai sair Você vai ter normalmente Tal vento Se você não tiver tal vento Rumo a norte Por tantas milhas Enfim Ele te dá um passo a passo Do que você tem que fazer Pra ir do Brasil pro Caribe Então Pega na sua mão e te leva É Ele te leva Isso é muito massa Então é um livro que é Obrigatório Todo mundo que Tá aí Meu Velejando pelo mundo Tem que se basear E ajuda pra caramba É muito massa Ele fala de todos os oceanos Do mundo, obviamente E aí Ele vai falando Mais especificamente De cada parte Então a gente pega aqui Por exemplo Ele é um livro em inglês Tem versão em português, né? Eu acho que não Ventos e correntes No oceano índico sul Bom, já tá dando um spoiler De qual vai ser a nossa rota, né? Porque a nossa rota Originalmente não era essa Mas só como exemplo Aqui é o oceano índico sul Você consegue ver Que no oceano índico sul Que é o oceano que a gente vai estar Ele tem Um regime de correnteza No sentido anti-horário Aqui ele dá Todo um resumo Das rotas No oceano índico sul Ele dá regime de vento Então você Depois de ler o livro A gente já sabe agora Que por exemplo No oceano índico sul No inverno austral Ou seja No inverno do oceano Do hemisfério sul Mais ou menos De abril a setembro Os ventos característicos E predominantes Ele é de leste Sudeste Então ele é um vento favorável Aqui na direção Que a gente vai estar seguindo Então a gente vai ter Que fazer essa rota Durante o inverno Enfim Ele dá todas as características E aí você abre Aqui na página Então aqui Você pega aqui De Bali Vamos supor que a gente Está querendo vir Para as Maurícias Então ele já tem aqui A rota IS21 Você chega aqui Na rota IS21 Ele fala Melhor tempo Junho, setembro, outubro Tropical storms Que são as Tempestades tropicais De novembro Até o meio de maio Quais são os portos Que você sai Quais são os portos Que você tem no meio do caminho E aí ele dá aquele textinho Resumou Falando tudo Que você vai encontrar O que acontece O que você pode fazer Se você encontrar Tais condições E tudo mais E aí com isso A partir dessas datas Aqui, olha A gente normalmente Vai colocando as opções Ah, de tal lugar A tal lugar Por exemplo De Cape Town Para o Brasil Precisa ser de dezembro a março Então você vai meio que Andando para trás Conforme você pega A última travessia Que você precisa fazer Esse ano E você fala Pô, eu preciso estar aqui Essa época Para fazer tal travessia Então eu preciso sair daqui Esse lugar que eu estou Dá para ir para cá Eu vou ter que ir para lá Então você vai meio que Montando esse quebra-cabeça Baseado nesse livro E aí você consegue ter Um panorama geral Da condição climática Que você vai ter que enfrentar E vai ter que sair E vai ter que pegar Seguindo aqui com os livros A gente tem esse outro livro Esse outro aqui Que é o World Cruising Destinations Que é do mesmo autor O Jimmy Cornell World Cruising Destinations Ele não fala das travessias De condições climáticas Não fala só disso Ele dá um panorama geral Daquela parte que a gente Falou do ponto de interesse Ele fala um pouquinho De cada país Ele fala dos países Mas ele fala Para os velejadores Então ele não vai falar Só de tipo assim Número de habitantes Esse tipo de coisa Ele fala assim Você tem que chegar em tal porto Que ele é um porto de entrada Vai ter todo o esquema Para você fazer a sua burocracia Vai para tal ancoragem Que é uma ancoragem boa Vai para tal marina Aqui tem o telefone da marina Um e-mail Então ele dá as informações Que o velejador quer saber Facilidades também Ele fala assim Se é fácil ou não é fácil Para você provisionar Pegar diesel Pegar água Se tem supermercado Se é fácil para você Comprar peça de outros países E mandar entregar lá Porque barco está sempre quebrando Esse livro aqui Ele é muito bacana de ter Mas ele é um livro Que ainda mais hoje em dia Com Starlink e tal Ele é um livro fácil De ser substituído com internet Com Google você consegue Resolver bastante coisa E outra Que ele não se atualiza Como por exemplo Você tem que ir comprando Os livros atuais Então O exemplo de Seychelles Que eu estava falando aqui No livro aquele Eu acabei de dar uma olhada Para ver se ele falava Ele não fala nada Desse problema de segurança Obviamente que é um problema recente O livro é mais antigo Então se você fosse Basear só no livro Você ia se ferrar lá Porque é um problema grave Que eles estão enfrentando Hoje em dia Inclusive Tem um site Que é um próximo ponto Que a gente já está falando Que é um site Chamado NumSite Esse NumSite Eu diria que Acho que é uma outra bíblia Depois dessa daqui É uma outra bíblia Assim você consegue Muita informação lá Você entra lá Nesse NumSite Quem tiver curiosidade Entra aí Num site Pesquisa Seychelles Por exemplo Vocês vão ver Porque lá nesse site Velejadores que estão passando Por essas ilhas Conseguem colocar uns Depoimentos lá também Então você vai ver Muito depoimento ruim De barco sendo assaltado E tal Lá em Seychelles Que foi lá que a gente Viu isso E foi por conta disso Que a gente tirou Seychelles da nossa lista É Eu acho que esse NumSite Substitui esse livro Substitui Substitui esse livro Tudo que tem aqui Tem lá E lá ainda tem Repórter da galera Que está passando E tal Então é uma forma Mais atual De você se informar Às vezes a capitania Também mudou de endereço Você vai no endereço Errado Lá NumSite Está tudo certinho Ele fala Qual o canal Que você tem que chamar E avisar o capitão Dos portos Da sua chegada E tal Então é bem Você tem que pagar Para usar esse site Mas ele é bem barato Não Você consegue usar Sem pagar Mas você só pode fazer Duas pesquisas Ele tem umas limitações Se eu não me engano É 2 dólares É bem baratinho Entrem aí de curiosidade E deem uma olhada Continuando dos livros Aqui Tem os Cruising Guides O que são esses Cruising Guides É um Compiladão de informações De cada parte do mundo Então por exemplo A gente tem aqui Um Cruising Guide Do Sudeste Asiático E tem esse daqui Que a gente estava dando Uma olhada Também Que é o Indian Ocean Cruising Guide Que é o do Oceano Então é basicamente Esses guias aqui Eles são basicamente Um mix Desses dois livros Então ele vai te falar Desde melhores épocas Para você estar cruzando De um lugar para o outro Até informações Sobre Número de habitantes Clima geral Melhores portos Melhores ancoragens Só que é mais específico Só que é mais específico Porque se você for parar Para pensar Esse livro aqui Ele fala do mundo inteiro E esse aqui Ele fala só do Sudeste Asiático Então Mesmo porque ele tem Bastante foto Ele ilustra bem Então é bem bacana também Mas hoje em dia Velejador ou um casal Eles ficam abertos Para captar informações De outros velejadores Que estejam passando também Então o compêndio Que é muito famoso É o do Sogpau Que é um barco Com casal Que eles já Deram algumas voltas ao mundo E eles vão organizando Informações E vão fazendo um compilado Gigantesco De informações De outros barcos Que vão passando também Então tem tudo Desde os relatórios Das travessias Dos outros barcos A minha travessia De cá para cá Foi assim Tal, tal, tal Dia após dia Até os informativos Em cada lugar Tipo assim Putz Cheguei em Town William Aí peguei um Fiz um tour na ilha Com o taxista tal O telefone do taxista São uns compêndios gigantescos Assim Mas com muita informação Super rico Muita informação rica Pô, precisei importar Uma peça dos Estados Unidos Usei o agente tal Me cobrou tanto Tá aqui o telefone do cara Então assim É um material Pesado Mas muito rico E por último também Tem os meteorologistas O que são esses meteorologistas? É um que a gente tem É uma fonte de informação Que a gente tem usado muito Para essa nossa última rota Porque Mesmo com todas Essas informações Desses outros livros Cada lugar Tem o seu microclima Tem a sua A sua A sua particularidade Então tem algumas pessoas Que são meteorologistas Que no caso desse Que a gente está usando Ele é um senhor aposentado Que já velejou Por 15 anos Ali pela costa Só pela costa da África Então ele tem muito conhecimento Sobre essa região do mundo E ele está online Dando informação de graça Para velejadores Que queiram passar por lá Normalmente cobram É que esse senhor É um caso à parte Normalmente cobram Mas não é caro Não é caro E especialmente Se você vai navegar Por alguma região Que é uma região complicada Que pode ser complicada Como o Sudeste Como o Índico Ou mesmo alguma região Que você não conheça muito E tem muita dúvida E quer ter um cara ali Para te ajudar Você troca e-mail Praticamente todos os dias Passa a sua posição E ele vai te ajudando E antes mesmo De você sair Para essa travessia Ele te ajuda Olha É melhor de tal a tal mês Por conta disso e disso Então Esses meteorologistas São muito legais Acho que vale muito a pena E tem acho que para todo mundo Esse senhor que eu estou falando A gente está falando A gente está trocando e-mail Com ele todo dia Todo dia Já faz um tempo Um tempo E ele está ajudando a gente A montar a rota Ele está sendo muito útil Falando em montar a nossa rota Bora para o ponto X Da questão aqui do vídeo Que é Para onde vamos Para onde vamos Onde estamos Para onde vamos Quais são as nossas opções E qual que a gente Já está praticamente definido Bom, vamos começar aqui Panorama geral Aqui agora a gente está No Sudeste Asiático Mas especialmente Em Lombok Que é do ladinho de Bali E para fazer essa Travessia do Oceano Índico A gente teria De modo geral Duas opções Cruzar pelo Norte Ou cruzar pelo Sul A nossa ideia Sempre foi Uma Que foi cruzar pelo Norte É o que a gente Sempre achou Que a gente fosse fazer É o que a gente tinha em mente A gente nunca tinha cogitado A opção de ir pelo Sul Por quê? Indo pelo Norte Vou dar um panorama Geral do que a gente faria Sairia aqui de Bali Subiria para Singapura Malásia Tailândia De Tailândia A gente sairia da Tailândia Cruzaria o Oceano Índico Para Sri Lanka Sri Lanka Maldivas Maldivas a gente cruzaria Mais uma vez Lá para o Estreito de Dibulti E entraria no Mar Vermelho Subiria todo o Mar Vermelho Passa pelo Canal do Suez Cai no comecinho ali Do Mediterrâneo Faz todo o Mediterrâneo Passando pelos países Ali da Europa Sai no Estreito de Gibraltar E cruza o Oceano Atlântico De volta para casa Para Ubatuba Essa era a rota Essa era a rota que a gente Sempre quis fazer Porém Esbarrando aqui Na questão da segurança Essa rota foi tirada Do nosso mapa Por conta daqueles conflitos Que estão acontecendo No Mar Vermelho Tem barco sendo atacado Com um míssil lá Tá rolando verra Um trone Tá rolando todos aqueles rolos Na maioria das vezes Não é veleiro que está sendo atacado Quer dizer Eu acho que não teve veleiro atacado Ainda são barcos maiores Barcos cargueiros E tudo mais Mas Inclusive a gente teve contato Com um veleiro Que passou por lá Agora recentemente Ele falou que ele Se sentiu bem assim Sentiu seguro Se sentiu seguro Porque está rolando uma guerra Mas que o veleiro Não é alvo E ele ali Não estava sendo Não era Alvo para ninguém Mas cara A gente fica É uma zona pense É uma zona de guerra Cara O que a gente vai sair daqui Da paz E vai se meter numa guerra Sabe Então a gente Falou Meu A gente não vai ter paz de espírito Enquanto a gente não passar por lá A partir da hora que a gente decidir ir para lá Enquanto a gente não passar A gente estiver longe de lá A gente não vai ter paz de espírito Então Não só nós Mas nossos pais também Nossos pais E todo mundo que acompanha Então a gente falou Meu Não Paralelo a isso Não é uma opção Tem a questão da pirataria também Perto da costa da Somália Que é um assunto que ficou em evidência Durante anos e anos Hoje em dia Ele teoricamente estava um pouco melhor Está melhor Está melhor Mas De vez ou outra ainda Esse assunto é sempre comentado Então Inclusive o filme do Capitão Filhos Que o Neto mencionou Foi lá Na costa da Somália Bom Com esse plano sendo descartado A gente só tem uma opção Que é ir pelo Sul da África do Sul Passando ali pelo Cabo da Boa Esperança Basicamente falando Para ir pelo Sul A gente tem duas alternativas também Vou falar da primeira alternativa Que é a alternativa Que a gente não vai fazer E daí a gente fala Os pontos altos e os pontos baixos dela E depois fala O que a gente vai fazer Ponto alto e ponto baixo também Porque na vida tudo é assim né Tem um ponto alto e um ponto baixo Saindo aqui de Bali Uma opção seria Christmas Islands Coco Killing Faz uma travessia longa Para Maurícios Ilhas Reunião Das Ilhas Reunião Passa batido ali Perto do Sul de Madagascar E chega em Durban Durban é um ponto comum Das duas rotas Então a gente para aí Essa rota é pontos altos Ela é uma rota mais curta Do que a segunda Que a gente está pensando em fazer E a gente conheceria Ilhas Maurícios E Ilhas Reunião Que teoricamente Quando você pesquisa São ilhas muito bacanas São ilhas muito bacanas Tem um ponto baixo ali Principalmente de Reunião Que dizem que é uma ilha cara Mas dizem que é muito legal As duas ilhas são bem legais Esquemas bem diferentes Tipo Ilha Reunião Tem umas montanhas bem altas Para fazer hiking e tudo mais Só que tem tubarão Então o mar não é muito bacana Inclusive é um dos lugares do mundo Que tem o maior número De ataques de tubarão Ilhas Reunião Ilhas Reunião Ilhas Maurícios Uma ilha linda Com bastante vento Então um destino Muito conhecido mundialmente Para kitesurf Foil Então a gente ia se divertir Bastante com esse destino Aí também Mas vamos aos pontos negativos Essa travessia Principalmente a travessia mais longa Que é a travessia de Coco Killing Para Maurícios É conhecidamente Por ser uma travessia horrível O motivo É que você tem basicamente Dois suel Você tem um suel Predominante Que é um suel De sudoeste Que é um suel Normalmente de 3 a 4 metros E você tem os ventos Predominantes de sudeste E esses ventos Predominantes de sudeste Que são fortes Eles fazem o suel Crescer também Então você tem o suel Do vento E você tem o suel Normal Predominante Suel é ondulação Né galera Então você tem Duas ondulações cruzadas Que isso traz Um desconforto muito grande Na navegação E vez ou outra Acontece Dessas duas ondulações Se sobreporem Então uma ondulação Que você está ali Naquela máquina De lavar Com onda de 3 a 4 metros Do nada Vem uma onda De 6 a 8 metros Que uma onda Sobe na outra E acaba pegando você E lá num site Ou em Messes Compendios Quando você começa a ler Os reports Da galera Dessa travessia Eu diria que 95% dos reports São negativos São desanimadores São desanimadores Por questões de conforto Basicamente Uma travessia Muito balançada Muito dura E aí beleza Você fica ali Esses 15 dias Nesse desconforto Chega em Maurícios Reunião Beleza Depois A segunda parte É de reunião Para Durban E essa travessia É uma travessia difícil Muito difícil Muito difícil Eu diria Perigosa Sim Ali também O mar ali Pode ser bem grande Você escuta relatos Ali dessa travessia De onda de 20 metros É Ali o bicho pega Principalmente porque Porque é uma região Que é comum Você ter uma tempestade Por semana Mais ou menos E é uma região De muita correnteza Então Às vezes Coincide Do vento Estar contra Essa correnteza Que é muito forte E aí um vento Contra uma correnteza O mar cresce E também Um ponto é que é o seguinte De reunião Para Durban É uma travessia De uns 10 12 dias Você consegue ter Uma previsão Boa Para os primeiros 5 Ou seja Você vai sair Das ilhas de reunião Sabendo que você vai Enfrentar na primeira Metade da travessia Mas Você sai às cegas Com relação A essa segunda metade Que é o trecho Mais preocupante Que é onde A correnteza É mais forte Num sentido E tem as tempestades Subindo no outro sentido Que causam esses mares Bem ruins Então assim Essa travessia É uma opção Essa rota é uma opção É uma opção Mas Trocando ideia Um último ponto aqui Que a gente falou Sobre as fontes de informações Trocando ideia Com o meteorologista Ele sugeriu Uma outra rota Para a gente Que está suando Mais interessante E assim Não é falar que arregou Porque tem aquela Massima lá Que fala que Um bom capitão Não é o cara Que se safa De todos os perrengues É o cara Que não se coloca Numa situação de perrengue Então por que Querer pagar de herói E bater de frente Com a mãe natureza Sendo que a gente pode Pegar uma outra rota Com condições mais tranquilas E na verdade Não vai ser tranquilo Não é tranquilo Mas mais tranquilo Do que essa Com esses lugares Tão legais Tão legais quanto É galera O resumo é que assim O oceano Índico Sul Ali é o pior oceano Que tem né Conhecidamente Como o pior oceano Conhecidamente É o pior oceano Principalmente O Cabo da Boa Esperança Ali é um dos piores pontos Para se navegar do mundo É um dos mais estratégicos Então a gente vai dar O nosso melhor Para não se colocar Em roubada Para não estar Numa situação Onde o mar Está a 20 metros Do mar E a gente Passando mal o perrengue Entendeu Então a gente está dando O nosso melhor aqui Para fazer direito Porque mesmo assim A chance de passar Uns perrengues é grande Então vamos tentar Minimizar isso Por último Porém não menos importante Chega de enrolação Sem mais derrongas A nossa rota A nossa rota O começo da travessia Ali não muda Sai daqui de Bali Faz Christmas Islands Coco Killing De Coco Killing Em vez de ir lá para baixo Para Maurício A gente cruza para Chagos Que hoje em dia é conhecido como B-I-O-T British Indian Ocean Territory O Chagos é tido por muitas pessoas Que já deram a volta ao mundo Como junto com Polinésia Francesa O melhor destino O mais bonito O mais bonito Chagos tem uma história Muito louca Até recentemente Papo de 50 anos atrás 60 anos atrás Tinha população É um país Tinha gente morando lá Tudo mais normal Só que era uma colônia inglesa O que os ingleses fizeram? Pegaram todas essas pessoas Realocaram Mandaram para outros países E transformaram aquela ali Numa base militar E é um lugar Que ele é fechado para turista É fechado Ninguém pode ir O único jeito de você conseguir Ir para Chagos É através do seu próprio veleiro Que é o nosso caso hoje em dia Mas mesmo assim Tem um processo burocrático bem chato É porque assim Eles falam que eles não querem receber veleiro para turismo Então se a gente falar Olha a gente quer passar por aí para ancorar E ver como é que é Eles negam Mas se a gente falar que a gente está cruzando o Oceano Índico E a gente quer fazer uma parada estratégica lá Para descanso e para condições meteorológicas Eles aceitam Que é o caso É o caso É o caso E é o único jeito de visitar Chagos É fazendo uma parada estratégica Para cruzar o Índio Então você tem um paraíso Que é inabitado Vai ser só para você Mas você tem papelada para preencher A burocracia é gigantesca E é caro E você pode ficar no máximo um mês Você tem que aplicar para uma, duas, três ou quatro semanas E é caro Se eu não me engano É 100 reais o dia Libras a semana É 100 libras a semana Dá uns 100 reais por dia Mas enfim Depois de Chagos A gente segue para Maiote Que é uma ilhazinha francesa Perto da ponta norte ali De Madagascar Tem tudo para ser um destino muito bacana também De Maiote A gente vai para Madagascar Especificamente numa baía Chamada Bali Bay E ali é uma parada estratégica também Para a gente conseguir cruzar esse canal Que é o canal de Moçambique Que é o canal que separa O continente africano Da ilha de Madagascar Esse canal Tem uma correnteza Que desce Descer na costa ali Uma correnteza Que é a corrente das agulhas Uma correnteza fortíssima Ali é um lugar muito estratégico Muito estratégico Porque é o problema da outra rota Que tem as tempestades subindo E a correnteza forte descendo É isso que a gente vai estar passando Mas agora a gente vai estar descendo Junto com essa correnteza E a grande vantagem dessa rota É que você tem 3 ou 4 pontos de parada Então você consegue fazer Essas velejadinhas curtas Assim de 1, 2 dias Entre uma tempestade e outra Entre um problema e outro Porque ali também é comum Você ter uma tempestade por semana É até mais rápido que uma por semana É cada 3 ou 4 dias 3 ou 4 dias E aí ali você consegue ter abrigos A cada 200 milhas Então você consegue Esperar a tempestade passar E aí você vê uma previsão boa De 4, 5 dias Você desce até a próxima Até o próximo lugar bom Que você consegue se proteger Espera a tempestade passar E fazendo isso Você vai descendo a costa ali E você chega A gente chega até Durban de novo Ou Richard's Bay Que é uma pertinho da outra Que é onde a gente estaria chegando Pela outra rota também E a gente chega nesse ponto comum ali Durban Então essa é a rota Que a gente está pensando em fazer Isso Depois de Durban Não tem muitas opções A gente tem que fazer O cabo da boa esperança Mais uma vez Você tem 5 ou 6 pontos Que você vai parando Para fazer o cabo da boa esperança E são os mesmos problemas Você tem correnteza de um lado E os gales passando Essas tempestadezinhas Passando no outro sentido Tempestadezinha ou não? É, uns puto Uns mau tempo Mas o intervalo é inclusive Mais curto Então normalmente Você não consegue esperar Uma tempestade passar O tempo ficar bom Para você sair Porque se você esperar O tempo ficar bom Você sai E você não tem tempo suficiente Até chegar na outra proteção A tempestade passa Que a situação começa a melhorar Que já está possível Você já sai No finalzinho do tempo ruim Aí o tempo melhora Quando o tempo está piorando De novo Você chega no próximo destino É meio que um esconde-esconde Ali Um pega-pega Com as tempestades E aí você faz O cabo da boa esperança Passa pelo extremo sul Ali da África do Sul Até chegar em Cape Town Isso vai ser teoricamente Começo do ano que vem Janeiro A ideia nossa É terminar esse ano em Durban E aí janeiro a gente faz O cabo da boa esperança O cabo da boa esperança De Durban até Cape Town E janeiro, fevereiro Sai de Cape Town Uma vez que a gente chega em Cape Town Os grandes desafios acabaram Os grandes desafios Da volta ao mundo inteiro Acabaram Acabaram assim Porque aí vai faltar Entre aspas Só o Oceano Atlântico Separando a gente Do nosso destino Nossa aclamada Ubatuba E só que essa travessia É uma travessia conhecida Por ser uma travessia boa Tranquila O começo ali pode ser Um pouco difícil Porque a gente ainda vai estar Na África Ali em Cape Town Tem influências ali Mas você ainda Você consegue pegar Uma boa previsão de saída E a gente faria Cape Town E aí a ideia está saindo Entre fim de janeiro Começo de fevereiro Sai de Cape Town Vai para Santa Helena Que é uma parada Muito bacana também Uma parada muito bacana Uma ilhazinha perdida Lá no meio do Atlântico No meio do Atlântico E depois de Santa Helena Ubatuba E a gente estaria chegando Em Ubatuba Março Vai começo de março Eu diria Essa é uma travessia Uma travessia bem longa também Sei lá 2.300 milhas Se não me engano De Santa Helena Até Ubatuba Mas vai ser a reta final Reta final Vamos estar amarradão Feliz para cada Como a gente falou Uma travessia conhecida Por ser boa Mar bom Vento favorável Tudo mais No Atlântico ali Nos trópicos De volta nos trópicos Com tempo bom Calorzinho Então E outra Chegando em casa Já vendo a casa no horizonte Esse é o nosso planejamento Pode ser que amanhã Isso tudo mude Pode ser que o próximo vídeo Já seja a gente falando Galera Sabe o vídeo da semana passada Esquece Volta lá e dá dislike Que mudou tudo Não seria a primeira vez Que a gente mudaria a rota Mas agora a gente está bem confiante Que vai ser isso Que a gente vai seguir Eu acho que assim Para a gente mudar a rota Só se a guerra acabasse Se a guerra aí Dentro do próximo mês Se desse uma paz lá E né Talvez a gente voltasse Para o plano original De fazer Europa Mas Essa rota Acho que o grande ponto positivo É que é o seguinte A gente vai passar por ilhas Que a gente dificilmente passaria Porque Europa Provavelmente a gente vai passar Por lá velejando algum dia E inclusive Isso é um ponto Que uma vez que a gente está de volta No Brasil Passa um tempo ali Dá um beijo no pai e na mãe Brinca com os cachorros um pouquinho Faz umas festas Mas a gente tem Tem planos de sair de novo E fazer o começo da nossa viagem Que foi o Caribe Foi uma região Complicada para a gente O começo da viagem Muito pouco Muito pouco recurso Enfim E por que não cruzar para a Europa Então É o que a gente fala Se a gente fizer tudo Nessa primeira viagem Qual a desculpa A gente tem para uma próxima Então Sei lá A gente no começo A gente ficou triste De não poder seguir o plano original De fazer o Mar Mediterrâneo Dessa vez Mas agora a gente está curtindo Inclusive curtindo mais Essa segunda viagem Essa segunda rota Os desafios e tudo mais A gente trocou O desafio burocrático Dessa primeira rota Porque meu Europa ali seria Burocraticamente falando Complicado Já pelo canal do Suez Ali Pô Cruzar mais um canal Depois meu Europa Tem um lance de vício Tem que ficar entrando Saindo Então burocraticamente falando Seria complicado A gente trocou Essa complicação Pela complicação Meteorológica Ali agora O bicho pega Então a gente não pode errar Meteorologicamente falando Bom, mas acho que é isso aí Não vamos estender muito mais O vídeo já ficou longo E é o seguinte Só queria fazer um adendo Que é a primeira vez Desde que a gente saiu De casa De Ubatuba Que a gente planeja Que a gente senta Para planejar a nossa rota E o destino final É Ubatuba Tipo assim Estamos chegando Isso Por mais que falte Meio mundo ainda Falta meio mundo Se você coloca Pega o mapamundi Aqui tem o mapamundi Coloca o dedo Na onde a gente está agora E coloca o dedo em Ubatuba Vocês vão ver que São opostos Falta meio mundo E é um sentimento Muito doido Porque assim Até então A gente sempre planejava A rota de um ponto A A um ponto B Mas esse ponto B Era só um ponto Não, a gente nem pensava Em Ubatuba Era só um ponto B Que precedia o ponto C Que depois era o B O E Eram sempre pontos distintos Interligados ali Mas agora não Agora a gente vê O último ponto Como o C No ponto final Dessa viagem Então é muito doido É um mix de emoções Também na verdade Pai e mãe Estamos chegando Estamos feliz Meio que triste Mas feliz também Muito doido Muito mais feliz Do que triste Mas bate um sentimento Triste de pensar no fim Mas enfim Galera É isso aí Quem tiver dúvida Alguma coisa Que a gente falou Meio que corrida Ou simbolou Manda aí nos comentários Manda aí Que a gente vai trocando Uma ideia Vamos responder os comentários A gente vai falar Com certeza Muito mais Dos lugares E das travessias A medida que a gente For desenvolver A gente só quis fazer Um panorama Aqui só pra vocês Entenderem como é Que funciona Mas é isso aí Quem curtiu esse vídeo Galera Não esquece de deixar Um like aí Quem não curtiu Também deixa o like Pra você não muda nada E pra gente Ajuda o canal Pra quem não é inscrito Inscreve nessa bagaça Que como vocês viram A gente vai estar passando Por várias ilhas Perrengue Onda batendo As coisas voando E tudo mais Vai ter muito conteúdo bacana Então se inscrevam no canal Pra vocês não perderem Catuche galera Temos uma coleção nova No site De camisetas Essa apenas uma delas Só porque tava pendurada Aqui do lado Coincidentemente Essa daqui é a minha preferida Todo vídeo fala Que essa daqui é a minha preferida Mas enfim Camisetas do Catuche Tão lá no nosso site O estoque de óculos Que normalmente é uma coisa Que fica em baixa Tá Completo lá Tira o escorpião do bolso Vai lá no nosso site Compre uma roupa Porque vocês viram Que a gente vai velejar pra caramba O barco quebra Os cabos estouram As velas rasgam Muita coisa acontece Então compra lá Ajuda a gente A levar o Catucheira De volta pra casa E salve o Balbatuba E espero todos vocês Na nossa festa de recepção Já vão pensando no caso Daqui um ano Lá em Ubatuba O bicho vai pegar Se você curte o canal Se você quer dar uma força extra Você pode se tornar um membro Você tem acesso aos vídeos Antecipadamente Tá aqui o membro Se você quiser ajudar Via Pix Tá aqui o nosso Pix também Se você quiser entrar no nosso Apois Pra fazer parte do nosso grupo Do Telegram Tá aqui o link também Maneira de ajudar não falta Agora cabe a você Nos ajudar Valeu galera É isso aí Até o próximo vídeo Até semana que vem Um beijo É nóis Valeu Valeu É nóis É nóis É nóis